Olá pessoal, na videoaula de hoje eu vou ensinar pra vocês essa case ou capinha de celular, tá ok? Da corujinha, que aí você pode estar colocando o olho azul ou o olhinho preto. Eu vou ensinar os dois pra vocês. Então, nós vamos precisar aqui pra essa aula de linha preta, branca, rosa bebê e um rosinha mais forte ou melancia ou pink. E se você for fazer o olhinho azul, também vamos precisar da linha azul. A linha que eu tô usando é a Anne, mas você pode usar outra linha. E a agulha vai ser de 2mm, tá ok? Então, vamos lá, pessoal. Vamos iniciar aqui com a linha rosa. Vamos fazer a laçada inicial e trabalhar 15 correntes. Vamos subir mais 3 correntes pra servir como o primeiro ponto alto da carreira. E fazer 1 ponto alto em cima da 5ª corrente a contar da agulha, tá? Vamos trabalhar 1 ponto alto em cima de cada corrente da base, até a última correntinha aqui desse cordãozinho que a gente fez como base. Vamos lá, pessoal. Chegando aqui na última correntinha de base, a gente vai trabalhar 6 pontos altos em cima desta correntinha. Então, a gente fez aqui 1, vamos fazer mais 5. E aí, vamos voltar aqui trabalhando 1 ponto alto em cima de cada pontinho de base, em espelho com os pontos altos anteriores. Chegando aqui ao final... Chegando aqui ao final... A gente vai fazer mais 5 pontos altos, fechando aqui o outro cantinho, tá? Então, fizemos aqui já 3, 4, 5 pontos altos. E vamos prender 1 ponto baixíssimo em cima do primeiro que já estava feito. Totalizando aqui 6 pontos altos nesse canto também. E aqui a gente vai fazer mais 1 carreira subindo aqui 3 correntes. E trabalhando 1 ponto alto em cima de cada ponto de base, sem aumento nem nos cantos, tá? Então, até nos cantos, nos dois cantinhos, a gente vai trabalhar 1 ponto alto em cima de cada ponto de base, sem aumento. Aqui, eu cheguei nos cantos, ó. Então, vou trabalhar 1 ponto alto normalmente, sem aumento nenhum. E aqui, eu já vou voltando e vou trabalhar aqui até chegar lá no início novamente, tá? E aqui, a gente vai dobrar. Então, vamos trabalhar aí e vamos ver como é que vai ficar. E aí, aqui, chegando ao final, a gente vai fechar a carreira com 1 ponto baixíssimo e arrematar a linha. A gente já acabou aqui com rosa melancia ou pink, o que você quiser usar aí. E vamos trabalhar agora com rosa bebê, tá bom? E aí, aqui, com a linha rosa bebê, a gente vai passar a laçada inicial por dentro do ponto. E vamos começar a trabalhar 3 correntes pra servir como o primeiro ponto alto da carreira. E vamos trabalhar 1 ponto alto em cima de cada ponto de base, sem aumento, por toda a carreira. Então, aqui, vamos trabalhando os pontos altos. Eu já tô aproveitando aqui pra arrematar a linha atrás do trabalho. Então, aqui, ó, a linha já finalizou aqui de arrematar atrás do trabalho. E essa carreira, a gente vai trabalhar toda assim, de 1 ponto alto em cima de cada ponto de base, até chegar aqui no final, prendendo com 1 ponto baixíssimo aqui em cima, tá ok? Daquelas 3 correntes que a gente fez. E vai servir como o primeiro ponto alto. E dessa maneira aqui, fazendo sempre 1 ponto alto em cima de cada ponto de base, a gente vai fazer 12 carreiras. Então, essa aqui é a primeira carreira, com o rosa bebê. Vamos fazer mais 11 carreiras sempre assim, tá ok? Sem aumento, até o fim. E aí, depois, a gente vai ver aqui a finalização com rosa pink ou melancia novamente. Então, vamos seguir 12 carreiras dessa maneira, tá ok? Até o fim. E aí, aqui, finalizadas já todas as carreiras, tá? As 12 carreiras que a gente vai precisar, a gente vai finalizar aqui com 1 ponto baixíssimo em cima das 3 correntes finais e arrematar a linha. Vamos agora trabalhar com a linha rosa, pink ou melancia novamente, aqui em cima. Vamos trabalhar aqui, então, com a linha rosa, melancia ou pink, a laçada inicial. E vamos inserir a agulha no mesmo ponto onde a gente trabalhou todas as carreiras, todos os começos de carreira, tá bom? Então, passamos a laçada por aqui e vamos trabalhar 1 corrente e 1 ponto baixo em cada pontinho de base, sem aumento ou diminuição. Sempre 1 ponto baixo em cada ponto de base. Vamos fazer isso por toda a carreira, fechar a carreira e trabalhar mais 2 carreiras dessa mesma maneira, com a linha rosa, pink ou melancia, fazendo 1 ponto baixo em cada pontinho de base. Esse porta-celular, ele serve tanto para celulares como para iPhone, sendo que, para alguns tipos de iPhone um pouco maiores, você vai precisar adaptar a receita de forma que fique certinho no seu iPhone, tá? No caso aqui, a única coisa que você vai precisar mudar é o número de correntes iniciais, que aí, no caso, você vai adicionar de 1 até, de repente, talvez 4 ou 5 correntes que você precise acrescentar para ficar aí do tamanho adequado ao seu iPhone, tá ok? Então, aqui eu estou terminando a primeira carreirinha. Terminada a carreira, a gente vai prender com um ponto baixíssimo no primeiro ponto da carreira. Subir 1 corrente e trabalhar novamente 1 ponto baixo em cima de cada pontinho de base. Então, aqui eu já estou na segunda carreira, a gente vai trabalhar mais essa carreira aqui e mais uma para finalizar aqui com rosa, pink ou melancia. Tá ok? E aí, finalizamos aqui a terceira carreira de pontos baixos. Vamos arrematar a linha e a gente terminou aqui o porta-celular propriamente dito, tá ok? Agora a gente vai começar a fazer a decoração aqui, os acabamentos da corujinha. Então, a gente vai arrematar aqui depois a linha ao final do trabalho. Então, agora, a gente vai começar aqui o acabamento da corujinha começando pelo bico, que a gente vai fazer ainda com rosa, pink ou melancia. Você vai pegar um pedaço grande e aí, a gente vai dobrar esse pedaço que a gente cortou aqui dobrá-lo ao meio fazendo aqui um fio duplo. une aqui as pontas e vamos trabalhar com o fio e vamos trabalhar com o fio dessa maneira, tá ok? E aí, aqui, a gente vai pegar esse fio duplo que a gente fez e vamos contar aqui sete carreiras a partir aqui do início, tá? Lá do topo. A gente vai contar sete carreiras e vamos iniciar aqui pelo meio do porta-celular. Vamos inserir aqui a agulha e puxar aqui por dentro do porta-celular esse fio duplo que a gente fez. Vamos esticar aqui até aqui no caso do ponto que eu tô eu vou inserir dois pontos depois e pulando aqui duas carreiras, tá ok? Então, eu vou puxar você pode colocar já aqui por dentro e puxar aqui a linha já vai sair aqui desse lado novamente. Então, você laça aqui e puxa por aqui os dois fios, tá? dá uma ajeitadinha não pode ficar muito apertado senão vai repuxar, tá? Dá uma ajeitadinha você vai inserir agora a sua agulha aqui e sair aqui puxando aqui esse fio duplo também por aqui agora a gente vai passar por aqui e por aqui sempre dando uma ajeitadinha pra não ficar muito forçado, tá? agora por aqui e por aqui a gente vai dar uma ajeitadinha E, entrando aqui por dentro, vamos puxar por este aqui. Puxei aqui, agora eu vou puxar novamente por dentro. E agora aqui, saindo aqui com a nossa agulha, eu vou puxar até este lado. E, finalizando aqui por dentro, finalizando aqui o biquinho, tá ok? Você pode aumentar o biquinho fazendo mais essa costurinha, tá? Até mais pontos ou deixar o biquinho assim mesmo, tá ok? E aí, aqui por dentro do porta-celular, você vai dar um nozinho neste fio aqui e cortar arrematando a linha. Tá ok? Aqui a gente já acabou essa partezinha do bico. Vamos agora passar para as asinhas com a linha rosa ainda e depois para os olhinhos, tá ok? Então, com a linha rosa ainda, eu vou aqui... Com a linha rosa ainda, eu vou fazer um círculo mágico, sempre deixando uma linha de sobra. E, se você precisar, você passa ela, é... dá duas voltinhas, tá ok? Essa linha precisa ir até o fim do trabalho. Então, eu vou iniciar aqui com... Puxei a linha aqui por dentro, vou trabalhar três correntes e um picô. Cinco correntes e um ponto baixíssimo em cima dessa terceira corrente que vai servir como primeiro ponto alto. Um ponto alto e um picô. De cinco correntes e ponto baixíssimo em cima do ponto alto. Um ponto alto e um picô. Todos os picôs vão ser de cinco correntes. Ao todo, a gente vai fazer aqui oito pontos altos com oito picôs. Cada um. Aqui, eu arremato a linha. Você vai perceber que aquela linha que eu falei pra gente deixar de sobra, me acompanhou até aqui o final do trabalho. Porque agora eu vou precisar dela pra puxar... Acertando aqui o início, tá ok? Do círculo mágico. Essa linha aqui vai me ajudar a ajustar o tamanho, tá ok? Então, a gente arremata a linha. E vamos arrematar aqui atrás essas duas linhas juntas. E vamos arrematar aqui. Do círculo mágico. E pode cortar a linha, tá ok? Aqui, a gente já terminou a primeira asinha. Vamos fazer uma igual pra colocar do outro lado. Eu vou fazer a minha e você faça a sua aí novamente, tá ok? E aí, aqui, a gente vai começar a fazer o branco do olhinho, tá ok? Vamos com a linha branca fazer novamente um círculo mágico. Deixando sempre um pedaço de sobra no início. E vamos trabalhar aqui dentro. Três correntes. E mais... Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Três, onze, doze, treze, quatorze e quinze pontos altos. Puxo o fio do círculo mágico pra ajustar aqui o início. E prendo com ponto baixíssimo em cima daquelas três primeiras correntes que a gente fez no início. Agora, eu subo mais três correntes que vai servir aqui como o primeiro ponto alto da carreira. E vou trabalhar dois pontos altos no mesmo ponto de base logo no ponto seguinte, tá ok? Então, um, dois pontos altos no mesmo ponto de base. Um ponto alto no próximo ponto de base. E no próximo ponto de base, dois pontos altos no mesmo ponto de base. Um ponto alto. Dois pontos altos no mesmo ponto de base. E assim a gente vai fazer o círculo inteiro. Sempre trabalhando um ponto alto, dois pontos altos no mesmo ponto de base. Um ponto alto. Dois pontos altos no mesmo ponto de base. Até o fim. E aí, aqui no final, a gente vai prender um ponto baixíssimo nas três correntes do início. Sendo que a gente terminou aqui com dois pontos altos no mesmo pontinho de base, tá ok? E aí, aqui a gente finalizou a parte branca. A gente vai fazer dois círculos como esse pros dois olhinhos da corujinha, tá ok? Arremato a minha linha. E tá pronto. E agora, com a linha azul ou com a linha preta, a gente vai fazer aqui a bolinha do olho, tá ok? Então, você vai decidir aí a cor que vai ficar o olhinho da coruja. E vai fazer um círculo mágico e trabalhar três correntes e quinze pontos altos, fechando no final em círculo. E aí, aqui no final, a gente vai fazer um círculo. Vou puxar aqui a laçada inicial do círculo mágico. E vou prender com um ponto baixíssimo o último ponto alto ao primeiro da carreira. Arremato a linha. E arremato essas duas linhas aqui atrás do trabalho. Sempre tomando cuidado pra não apertar demais o primeiro nó, pra não enrugar aqui o trabalho, tá ok? O olhinho aqui na parte da frente. Corto esses excessos e vou fazer mais um círculo desse pra usar como os olhinhos da coruja, tá ok? A gente vai colocar aqui bem no branco do olho, tá ok? E aí você vai escolher se você vai colocar no centro do olho, de forma que ela fique olhando pra frente, ou perto aqui da borda do branco, que aí você pode escolher pra onde ela vai olhar. E eu vou ensinar também a parte preta aqui menor. Pra quem quiser fazer o olho azul, só azul pode fazer. Quem quiser fazer o olho só preto também pode fazer. Quem quiser fazer o olho azul com essa bolinha preta, como se fosse a íris, também vai poder fazer, tá ok? Então, com a linha preta, a gente vai fazer um círculo mágico e vai puxar aqui a laçada por dentro do círculo mágico e fazer uma corrente e mais sete pontos baixos dentro aqui do círculo mágico. Ao todo, a gente vai ficar aqui com oito pontinhos baixos, que aquela primeira corrente serve como primeira. Puxo a laçada inicial aqui, o fio do círculo mágico e fecho na primeira correntinha com um ponto baixíssimo. Arremato a linha. E aí, a íris vai tá pronta. E no caso, se você for escolher trabalhar com a linha azul e depois colocar essa parte preta, você vai fazer também dois desse aqui pra colocar no olhinho, tá ok? E aí, tá pronto aqui a parte preta aqui também do olhinho. Tá bom? Então, aqui você vai escolher a cor dos olhos. Eu vou ajustar aqui os meus. Você vai fazer essa montagem aí do jeito que você quiser, tá ok? Prendendo essa parte preta, a parte azul e depois a parte azul, a parte branca. Com costura de mão mesmo que eu usei aqui, tá ok? A linha, se você tiver uma linha preta e uma azul, melhor ainda mais. Mas se você tiver uma branca ou qualquer outra cor aí, é só tomar cuidado pra não aparecer aqui na frente. Eu usei aqui a linha branca e na frente não ficou aparecendo, porque eu fiz a costura aqui na frente bem justinha, tá bom? E atrás eu fui andando melhor com a linha. E aí, eu vou prender aqui os meus olhinhos e eu volto pra mostrar como ficou. E aí, aqui eu já fiz, já, já colei aqui os olhinhos. E aí, aqui agora eu vou ensinar só a última parte que é opcional, que é a parte dos cílios. Com a linha preta, você vai pegar um pedaço. E a gente vai trabalhar os cílios na corujinha. Você vai posicionar os olhinhos onde você vai colocá-los depois. Vai prender com a linha branca. Aliás, você já pode até prender antes de fazer isso, tá ok? Vamos puxar aqui a linha por dentro do olhinho e do porta celular. Puxamos aqui, vamos alongar aqui o cílio e puxar por dentro novamente. Fizemos aqui já um cílio. Vamos passar por dentro aqui do olho e puxar pra fora. E puxar pra dentro do porta celular novamente. E o último. Puxamos aqui e pra dentro novamente. Essa parte é bem intuitiva, tá? Então você vai fazer quantos cílios você quiser. Se quiser fazer só dois, também pode. E é totalmente opcional, tá ok? Você pode também não fazê-los. E aí depois a gente vai arrematar essa linha aqui por dentro do porta celular. Como a gente arrematou também o bico, tá ok? Então é isso. Assim vai ficar a tua corujinha. Você pode fazer ela assim, com os olhinhos azuis. Ou também com os olhinhos pretos. Tá ok? Então é isso. Eu fico por aqui. Espero que todos tenham gostado. Quem gostou, clique em gostei. Compartilhe. E se inscreva no canal pra não perder as novidades, tá ok? Eu fico por aqui. Um grande abraço. E até a próxima. Visite nossa loja virtual e nosso blog. Links na descrição do vídeo. Assista também os nossos vídeos sugeridos. Inscreva-se em nosso canal e compartilhe. JNYCrochê. Feito com carinho. Criado pra você. Atenção. Este vídeo pertence a JNYCrochê. E não é permitido a sua cópia nem a cópia das imagens sem os devidos créditos.